Esse é um daqueles vídeos que eu não tenho um roteiro arrumado, eu tenho mil coisinhas aqui anotadas em 70 arquivos diferentes aqui, um monte de páginas abertas no Chrome e que eu vou tentar fazer um vídeo em cima disso. Então vamos ver, né? Vai ser um vídeo que eu vou demorar pra gravar, vai ter um monte de coisa picotada pro Tuller juntar e vamos ver se vai funcionar. Me perdoe aí, Gabriel Tuller, mas vai dar bom. Jonathan Edward, é isso? Jonathan Edward. Vamos ver quem que é esse cara? Eu não faço ideia, mas provavelmente cristão muito influente aí para os evangélicos, né? Jonathan Edward, de outubro de 1703 a 1758, foi pregador, congressional, teólogo, calvinista e missionário aos índios americanos e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. O trabalho teológico de Erdos é muito abrangente com sua defesa da teologia reformada, a metafísica do determinismo, aqui já deu na trave aqui na minha visão de muito cara. Então é um teólogo, um missionário, um calvinista e um filósofo norte-americano. Ok, vamos voltar aqui pro Ian. E hoje a gente vai lidar com uma polêmica que volta e meia surge aí na internet e movimenta muitas pessoas em torno de debates envolvendo teologia tradicional, envolvendo os movimentos reformados. E assim, eu vou explicar como é que a gente sai de Jonathan Edward e chega numa validação de seitas e heresias nas redes sociais. Parece loucura, né? Mas a gente vai chegar lá. A polêmica que volta e meia surge na internet, que ela surge como uma grande novidade, morre por um ano e uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, as pessoas redescobrem essa treta. É que Jonathan Edwards, talvez um dos mais respeitados teólogos calvinistas da história dos Estados Unidos, era um escravocrata. Jonathan Edwards possui... Mas isso é um problema sério, né? Você ter um teólogo dos mais importantes ser escravocata? Escravocrata? Até tive dificuldade de falar isso. Parece ser um problema sério, porque... Que teologia é essa que ele defendia então que ele não conseguia pensar sobre isso, né? Possuía escravos. Isso não é novidade, as pessoas possuíam escravos ao longo da história do mundo. E isso não é assim, não é um capítulo triste, é quase um livro, é uma saga muito triste da história da humanidade. Que homens tenham possuído outros homens. Que as pessoas tenham tido posse de outras pessoas ao longo da história do mundo. Eu sei que eu ainda estou devendo um vídeo sobre escravidão na Bíblia, pretendo gravá-lo assim que... Eu assisti alguns trechos rápidos desse vídeo, eu não tive tempo, então eu não tenho mais ou menos a ideia. Eu não sei se o Iago vai passar pano pra isso, né? Eu conheço um pouco do Iago assim, já assisti alguns vídeos dele. Quero ver o que ele vai falar a respeito disso. Eu consegui parar pra preparar o roteiro. Mas a escravidão aparece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus gerencia aquela sociedade servilista. O termo que é usado nas nossas Bíblias é escravidão mesmo. Mas por mais que o termo seja usado da mesma forma, o termo descreve outra coisa. O que a gente tem no Antigo Testamento não é escravidão nos moldes da escravidão que se deu muito recentemente na nossa história. Era um tipo de cultura de servilismo muito diferente. Você não podia bater no seu escravo. O seu escravo tinha vários direitos, ele poderia deixar de ser escravo várias vezes. A escravidão era temporária. Pra muitas pessoas, era vantajoso ser escravo. Era outra coisa. E Deus, naquela época, ele se sentia com isso. Naquela época, pra Deus, tava tudo bem. Aí, o tempo foi passando, Deus mudou de ideia. E conforme os direitos humanos, a ideia de direito humano avançou na mente do ser humano, então Deus também resolveu dar uma evoluidinha. Aqui é isso que é muito louco, cara. E aonde eu fico? Poxa, parece que Deus vai mudando as suas características conforme o homem também vai mudando a sua compreensão de mundo e a sua relação com o mundo. E com os outros homens e com a sociedade. E aqui eu falo que, pra mim, independente de que Deus seja, seja um Deus politeísta, seja o Deus teísta, principalmente judaico-cristão, seja o Deus panteísta da natureza e de tudo, esse talvez menos um pouco, mas até o Deus deísta. Pra mim é sempre um reflexo do ser humano. Eu não consigo interpretar de outro jeito, somente com a explicação do próprio Iago aqui. Tanto que não se chama geralmente de escravidão, geralmente se chama de servilismo, era uma cultura servilista. Isso aparece também no Novo Taxamento, a escravidão surge como um cenário cultural no período do Novo Taxamento, e o Novo Taxamento não condena diretamente a escravidão. Isso porque a sociedade cristiana do Novo Taxamento não tinha nenhum poder político pra condenar ou mudar estruturas sociais. O que existe no Novo Taxamento são as estruturas de escravidão sendo quebradas. Mas Deus teria essa condição, o Deus Todo-Poderoso. Ele teria, ele interviu tantas vezes na história, né? Ele não conseguiria também mandar o seu Messias ou algum profeta ou alguma coisa pra resolver essas questões políticas, né? Bom, vamos lá. Dentro dos relacionamentos humanos e dentro da ação individual. Por exemplo, você tinha o Pater Familias como parte da autoridade do marido sobre filhos e sobre as mulheres. Sabemos que pais tinham o direito de matar seus filhos se quiser. É não à toa, Deus é um homem, né? Essa autoridade masculina, esse patriarcalismo que já está engendrado na história do ser humano, se reflete quando você vai criar Deus. Não que não existia um Deus, obviamente outras culturas, outras sociedades também criavam deusas, né? Tinham ali as suas relações com deusas. No entanto, o que imperou mesmo, como a estrutura social se deu pelo patriarcalismo, toda a questão econômica, a história do capitalismo, tudo se deu. O que transformou o mundo nessa massa social que é hoje, se dá com base nesse patriarcalismo, né? Então, é muito explicativo isso porque que, então, o deus judaico-cristão ou deus islâmico, os maiores deuses das religiões teístas são deuses homens, né? E não deusas. Se quisessem, você sabia que os maridos não tinham quase nenhuma obrigação real com as esposas, podiam bater nas esposas, historiadores discutem sobre a liberdade de matar as esposas se quisessem. Imperadores romanos matavam e torturavam suas esposas a miúde. E isso sem nenhuma consequência legal de fato. E você não encontra Paulo fazendo discursos contra o direito romano. O que você encontra é Paulo dizendo que os maridos deveriam amar sua esposa e se sacrificar por elas, entregar à sua esposa a sua própria vida e cuidar dela como se cuida do próprio corpo. Ou seja, você não tem Paulo dizendo que é proibido que o marido use o paterfamilias. Mas ele está dizendo que o modo cristão de viver em sociedade não faz uso desse tipo de aparato legal. Você não encontra Paulo dizendo que não terás escravos. Você não encontra Paulo dizendo que a escravidão é uma imoralidade. Mas você encontra Paulo escrevendo a carta a Filemon, dizendo que aquele homem que possuía escravos deveria receber um escravo fugitivo, não como escravo, mas como irmão. O que mostra já Paulo quebrando a estrutura de escravidão de por dentro. Claro que no período greco-romano também possuía ainda características do servilismo dos períodos mais antigos. As pessoas, a partir da sua religiosidade, a partir da sua sensibilidade, ela não é impedida de fazer um reflexo ético a partir das relações sociais. Mas, obviamente, acho que falta a resistência cristã, como ele falou. Paulo não falava contra, mas ele dava um caminho ético diferente. Um caminho ético que seria o caminho ético cristão. Mas a gente também tem cristãos que usam a estrutura patriarcal. E aí se reflete como Deus é a cabeça de tudo. E essa figura masculina de Deus, isso também se reflete. Meio que uma retroalimentação. Ao mesmo tempo que o mito é gerado e criado por esse reflexo, da maneira como o homem se enxerga e projeta isso para o ser divino, as próximas gerações que vão vir depois dessa construção, elas já vão ter nesse mito esse próprio reflexo, que vai, inclusive, gerar a ideologia dessa pessoa para ela viver e ser no mundo. Então, essa ética, essa possibilidade de reflexão ética, ela reflete mais do que nunca a humanidade das religiões. O caráter humano das religiões. Até porque, se Deus quisesse, ele poderia intervir em tudo isso e aparecer aqui e ensinar a gente a viver eticamente. Mas não, é o próprio ser humano construindo isso passo a passo no decorrer da história. Tanto que, nas nossas Bíblias, muitas vezes, o termo escravo não é traduzido por escravo, mas pelo termo servo. Então, você tem que ler aquela cultura de uma forma diferente. O nome escravidão é muito forte, né? É uma coisa muito horrenda. Mas existia outra coisa ali acontecendo naquele período. E, mesmo assim, Paulo fala que um homem que possuía escravos deveria receber seu escravo como um irmão em Cristo. E veja, no próprio período da Igreja Primitiva, ali nos primeiros séculos... É, o irmão em Cristo pode ser explorado também. Não tem problema. Você pode amar. Se você está explorando alguém, né? Ele é útil para você, ame-o como um irmão em Cristo. Mesmo que ele não tenha liberdade, mesmo que ele seja uma propriedade, né? Desculpe, água. Cara, perdão, mas me soa como uma pequena passação de pano já, viu? Em séculos do cristianismo, havia cenários onde o escravo era o pastor da Igreja do seu Senhor. Então, o homem era um escravo e era o pastor da Igreja, autoridade sobre a Igreja, mestre da Igreja, e era escravo de um membro da Igreja. Porque o modo como as coisas funcionavam naquele tempo não era escravidão no sentido que a gente tem hoje. Era um tipo de cultura de servilismo bem diferente. Muitas vezes, alguém se tornava escravo, né? Eu vou colocar até aspas aqui. Para pagar dívidas, eu estou devendo dinheiro, então eu vou trabalhar para ti, recebendo sua casa e comida por tanto tempo. Não existia posse absoluta sobre a pessoa, né? Cara, mas no Brasil, na escravidão, no Brasil, eu acredito que a maioria dos senhores de escravo eram cristãos que frequentavam a missa ali todo domingo, tá? Que tinham relação, inclusive, com o clero, né? Eu acho que... Cara, olha, eu já assumo aqui para vocês e o Iago claramente tem um conhecimento histórico muito, muito, muito maior que o meu, né? Acho que ele já é formado em teologia, já deve ter estudado muita história. Eu estou começando a estudar essas coisas agora. Mas, assim, o argumento aqui, a gente refletir sobre essas coisas que ele está falando, já nos leva a questionar vários pontos, né? Naquilo que ele, talvez, pelo que eu já estou vendo, pretende defender, né? Vamos ver. Então era um cenário bem diferente. O que acontece, né? E, de novo, eu preciso desenvolver isso com muito mais detalhes em um vídeo só para isso. Farei esse algum momento, juro, pelo sangue dos meus pokémons. Mas você tem, nesse cenário, já que a escritura quebra as estruturas da escravidão de dentro, mas sem interesses muito claros em mudar realidades políticas sobre a pessoa que ele está falando dos pokémons. Mas você tem, nesse cenário, já que a escritura quebra as estruturas da escravidão de dentro, mas sem... As escrituras quebram a estrutura da escravidão de dentro. Como? Por uma reflexão ética, mas... Sem... Cara... Não entendo. Eu vejo uma pessoa que escreveu uma reflexão ética sobre alguma coisa, mas que não fez muito para mudar isso politicamente, né? E se Deus é todo poderoso, ele deveria, então, usar dessas pessoas que estão fazendo essa reflexão para causar isso, uma quebra real política e uma mudança real na sociedade. Não me parece que é Deus quem faz isso. Existem interesses muito claros em mudar realidades políticas e sistemas legais, por mais que a palavra de Deus seja aplicada aos sistemas legais, mas fale muito mais sobre nossa postura pessoal diante das realidades sociais do que mudar as próprias realidades sociais. Existe a lei divina. Existe a lei do homem. Deus criou o homem. Aí Deus faz a lei divina para o homem. Aí o homem cria a lei do homem. E Deus não se intermete na lei do homem? Cara, é um jogo, né? É um joguinho e nós somos brinquedinhos na mão de Deus, assim, tipo... Para mim não faz o menor sentido, gente. Desculpa. A escritura dizendo que escravidão é pecado por si só. E isso foi usado muitas vezes para justificar contextos muito modernos de escravidão, como o caso do nosso querido Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em 1703 e morreu em 1758. Ele era membro da aristocracia nos Estados Unidos. Ele era um homem de família muito rica, com muitas posses. Ele foi avivalista, foi missionário. Foi, creio, que o terceiro ou o quarto reitor da Universidade de Princeton. E nós o conhecemos por ter sido um dos grandes promotores de um avivamento. E Jonathan Edwards possuía escravos. O seu pai, Timothy Edwards, também possuía escravos. E o Edwards pessoalmente comprou e negociou escravos para a sua família. A gente sabe disso porque a gente tem cartas da sua esposa negociando a compra de escravos. Porque nós temos o recibo de compra de uma menina negra chamada Vênus. Temos também o esboço de uma carta que o Jonathan Edwards escreve para defender um colega que estava sendo perseguido pela sua igreja por acusações de arminianismo e que estavam usando como desculpa o fato de ele ter também uma vida na... Eu acho que o Tiago vai regaçar esse cara, hein? Porque me parece que ele está trazendo os fatos e jogando na mesa mesmo. A besca com muitos bens e recursos, incluindo escravos. E Edwards tenta defender aquele ministro contra as acusações da igreja e nesse processo ele acaba também argumentando a favor da posse de escravos. Então você imagina, meu Deus, Jonathan Edwards era o satanás. Taca fogo nos livros do Edwards, não lê mais Jonathan Edwards e é isso. Pelo menos é o que a gente encontra na internet em alguns momentos. E você... Eu acho que você tem que ler o máximo que você puder daquilo que inicialmente você goste ou não. Porque conhecimento é pesquisa, né? O erro da gente estudar, às vezes, é estudar aquilo que a gente quer estudar para comprovar o que a gente já acredita. Então esse purismo, ah, não vou ler o livro do cara porque o cara era a favor da escravidão. Não, meu, vai lá, lê, vê qual que é a do cara, analisa tudo e tira suas próprias conclusões. Eu penso isso tudo assim. Encontra muitas pessoas se aproveitando disso. A partir do momento em que você encontra os pés de barro dos grandes heróis da fé, muitas pessoas, principalmente de seitas, usam isso para fazer com que os cristãos desconfiem de toda a teologia histórica do cristianismo. Principalmente aquilo que está mais associado às bases da reforma protestante. Atacam Calvino, atacam os puritanos, atacam Edward e vários outros. Justamente porque muitos líderes de seitas se aproveitam disso. Não confiem em nenhum desses homens. Veja a nossa profetisa, o nosso profeta restaurou a verdadeira igreja. Cuidado, cuidado com o membro de seita usando os pecados dos homens do passado como desculpa para você só confiar no profeta autorizado da voz... Isso aqui é briga entre igrejas, né? Pelo que eu estou entendendo ali. ...de profecia, ou do que quer que seja. É muito louco, né? O cara era um dos maiores teólogos, filósofos e tudo mais. E a base de raciocínio do cara é a interpretação do que pode e não pode através da Bíblia, né? Cadê a reflexão ética? Cadê uma construção moral baseada na própria reflexão, na própria análise da realidade, né? Eu queria pecaminoso para o Edwards, maus tratos. Tratar essas pessoas de forma ruim, bater, humilhar, ou o que quer que seja. Você pode possuir uma pessoa, segundo a teologia do Edwards, mas você precisa tratar aquela pessoa bem, como uma pessoa digna de valor. Ele acreditava, diz o Madison, que tanto negros quanto brancos eram imagem de Deus da mesma forma, afetados pelo pecado da mesma forma. Nisso, o Edwards parece ser um... Olha que exemplo, né? Parece mesmo que o cara era bacana. Um pouco à frente do seu tempo, ao não justificar teologicamente escravidão, com pessoas serem diferentes em termos de imagem de Deus. Negros e brancos, para ele, eram pessoas completamente iguais. Tanto que Edwards, ele batizou seus próprios escravos, Edwards os recebeu como membros da igreja, e todo negro na sua igreja recebia... É, tipo, dignidade para o cristão, me parece que a dignidade para o cristão é aceitar a conversão da pessoa, né? Aceitar que ela seja também cristã. É muito louco como o olhar religioso, ele é sempre prepotente. Você sempre... Desculpa, Iago, eu não quero parecer que eu estou chamando você de prepotente, mas uma generalização. Eu já fui, eu já tive esse sentimento. De que eu tinha alcançado uma verdade superior à de todos os outros. E que mais? Que eu deveria levar essa verdade para as pessoas. Eu deveria salvá-las. Então, esse olhar... E aí você ainda tomar e falar que esse tipo de visão é uma visão que coloca a pessoa como alguém à frente do seu tempo, porque ele não distinguia entre diferenças raciais, né? De cor para eles. Não é que essas pessoas eram iguais enquanto seres humanos. Não. Elas eram filhas de Deus. Mas como filhas de Deus, ela também poderia ser um instrumento de interesse seu, né? Você pode ter posse dessa pessoa. Cara, para mim, continua sendo muito bizarro, assim. Não faz o menor sentido. Membresia plena. Não existia um tipo B de membresia como outras igrejas possuíam. Edwards dava membresia plena e os negros da sua igreja eram tratados como membros da mesma forma. Sejam os negros que eram livres, sejam os negros que eram escravos. Entendi. É aquela velha promessa. Olha, você é escravo 24 horas do seu dia, mas lá no domingo, quando você for na igreja, você é filho de Deus. Você sinta-se acolhido, tá? Mas na hora que acabar a missa, você vai lá. Você vai lá plantar para mim. Para você ter o que comer e ter onde morar. Cara, isso é humano. Isso é humano. É o interesse, é o poder, é o que existe na história humana. E a gente tenta justificar as injustiças com os alentos divinos, né? E com a própria vontade divina que seria revelada aí nas escritas. Edwards demonstrou esse mesmo tipo de postura quando ele se tornou missionário entre os moicanos. Edwards foi muito envolvido na luta por direitos civis e por dignidade na via dos moicanos, dos nativos americanos. Existem vários registros dele se envolvendo para ajudar na compra de terrenos, para impedir que abusassem dessas pessoas. Ele foi próprio missionário dentro dessas comunidades. Então, Edwards não parecia ser um racista, mas Edwards possuía escravos. Então, vamos lá. A gente vai chegar sobre a justificativa da escrava. Então, vamos lá. A gente tem o recibo pela compra da escrava chamada Vênus. Ano em 1731. Em 7 de junho de 1731, Edwards comprou uma garota africana chamada Vênus, tinha 14 anos possivelmente. E ele gastou 80... Eu vou, galera, eu vou adiantar porque esse vídeo está muito grande e eu não quero fazer um vídeo muito grande. A gente ainda está num terço desse vídeo. Então, se você quiser pegar e entender o contexto dele, vai... Vou deixar o link aqui embaixo. Assiste o vídeo completo lá no canal do Iago. Mas eu vou tentar achar aqui como é que ele fecha esse desfecho, tá? Porque eu não quero ficar repetitivo também. Não quero ficar um vídeo só aqui de... Sabe? Porque está muito estranho, assim, né? Eu achei que ele já ia dar uma cutucada. De repente, agora ele fala de justificar. Ele vai trazer alguns elementos, tá? Mas eu vou adiantar isso aqui para frente. A gente vai pegar os últimos, mais ou menos, 5 minutos aí do vídeo. E aí a gente conclui, tá bom? O Edwards, herói da fé. O Edwards impoluto. O Edwards, promotor do grande avivamento. O homem que estava muito mais próximo de Deus do que todos nós. Também é uma imagem que não se condiz com o que a gente encontra na história, na biografia do Jonathan Edwards. Era um homem que promovia um pecado terrível, ainda que ele não promovesse de forma tão terrível como poderia ser. Edwards era um fruto do seu tempo. Ele produziu os pecados do seu tempo. Ainda que, aparentemente, ele tenha tentado andar... Eu tenho uma... Putz, cara. Quando as pessoas usam isso assim... Ah, tal pessoa era... Eu concordo, né? A sociedade em que a gente vive, a realidade material em que a gente vive, ela molda muito a nossa consciência. Todo ser humano é um ser humano do seu tempo, né? Ou seja, ele vai receber influências do seu tempo que vão formar a sua consciência. Mas quando se trata, principalmente, da questão da escravidão e da questão de pensadores, de filósofos, de pessoas que exercitam e fazem essa prática de refletir e produzem pensamentos e escrevem sobre as coisas do seu tempo e questionam as coisas do seu tempo. Eu acho que aqui perde um pouco a força desse argumento. Porque em todos os tempos, mesmo na Grécia Antiga, eu não vou ter certeza para falar exatamente o nome de filósofos que criticavam a escravidão enquanto muitos outros normalizavam. Desde os tempos mais antigos, sempre teve gente que criticou a escravidão. Então, de alguma forma, dizer que você não conseguir perceber o sofrimento do outro ali, principalmente você que produz questionamento e pensamento, não se colocar contra isso, eu não sei se é um argumento muito válido. Então, de certa forma, muitos pensadores não se colocavam contra a escravidão porque eles estavam numa posição econômica de senhores de escravos, de possuidores de escravos ou que tinham interesse em que essa lógica social, essa estrutura social continuasse para os seus interesses. A própria produção crítica de pensamento, muitas vezes, vem de encontro aos interesses. A pessoa, quando ela fala, se eu começar a criticar a escravidão, eu não vou poder mais me aproveitar dessa realidade social, eu não vou poder mais ter escravos. Então, isso custaria para a pessoa, na verdade, uma mudança radical, não só de visão, mas também de comportamento. Alinhar o seu comportamento, a sua ação ao seu discurso. Então, eu acho que a questão da escravidão, mesmo na Grécia Antiga, você já tinha filósofos que já condenavam a escravidão. Então, dizer que o ser humano não tinha ainda consciência de pensar isso por uma questão temporal, para muitos assuntos, sim. Mas eu acho que a questão da escravidão, não. Dar um pouco em direção ao que seria um abolicionismo cristão, ele não chega nem aos pés de fazer isso bem como deveria. Seu apoio é o tráfico, legal. Parabéns por fazer o mínimo. Seu Edwards deveria ter feito muito mais. E veja, hoje o pessoal diz, ah, Edwards, meu Deus, Edwards é do mal, Edwards é o capeta, abolicionista. O Seminário Teológico de Colúmbia, no sul dos Estados Unidos, um século depois da vida do Edwards, chegou a proibir as obras de Jonathan Edwards, por medo das obras dele fomentarem o abolicionismo. Durante décadas pós-Guerra Civil, os cristãos do Sul, que eram fortes eleitores do Partido Democrata, por muito tempo apoiaram a escravidão. Enquanto os Seminários Teológicos do Norte apoiaram as causas abolicionistas. Muito bem, beleza, e agora? A gente sabe aí sobre a vida, a história de Jonathan Edwards com a escravidão e tal. E aí? O quê? Agora é o momento em que as pessoas ficam esperando um pastor dizer o que ela tem que pensar, né? E tá aqui uma outra crítica minha, né? Eu tô fazendo pontuações durante esse vídeo e pra você ver como o pensamento religioso, de você ter um líder religioso guiando a sua ideia, o seu pensamento, é um limite do próprio pensamento, cara. Uma das questões da minha crítica à religião é isso. Eu acho que a religião, principalmente a vivida em congregações e que você tem sempre esse líder espiritual, você tem sempre alguém dizendo que você pode ou não pode, uma escritura dizendo que é pecado, que não é. Essa ideia normativa, ela atrofia a capacidade humana de reflexão, de pensamento, de exercitar o questionamento e a dúvida. Não, bateu uma dúvida, deixa eu lá falar com o pastor, deixa eu lá falar com o padre, deixa eu pegar aqui meu guru, meu conselheiro espiritual, eu vou lá. Eu acho isso prejudicial quando a gente se fala em desenvolvimento de pensamento, de autonomia de pensamento, né? De consciência crítica. O que é que a gente faz sobre isso? Muita curiosidade histórica, olha só. O Tabitha Iwanabili, que eu já citei aqui na palestra dele lá pro John Theodore Center, ele faz uma pergunta incrível. Pode a teologia de um dono de escravos ser confiável para descendentes de escravos? O que ele tá dizendo aqui, será que homens e mulheres negros podem e devem confiar na teologia de Jonathan Edwards? Isso é muito forte, não é? Poxa, eu sou descendente de escravos e Edwards possuiu os meus antepassados. E nessas dez páginas, o Tabitha Iwanabili... Cara, eu fico no queixo... O Iago, ele mostra um nível de conhecimento e de consciência muito grande. Eu sou uma religião, uma prisão, a pessoa dá a volta e... Tá um pulo, né? Pra se ligar o que tá rolando, né, cara? Vamos ver como é que ele vai dizer mais. O Iwanabili, que é negro, ele vai argumentar que, claro, nós devemos ler toda a teologia com inteligência, qualquer obra teológica, entender os contextos onde essas obras foram escritas, entender que, infelizmente, as pessoas foram muito mais fruto dos pecados de seu tempo do que elas gostariam de assumir e admitir. Toda teologia deve ser lida criticamente. Mas Jonathan Edwards era um homem de teologia ortodoxa, cujo modo de ler e apresentar a escritura foi fiel a Deus na maior parte do tempo. Conhecer os seus defeitos nos ajuda a não ser ingênuos na leitura de seus textos, mas... Se a escritura não fala que ter escravo é errado, então não tem problema ter escravo, não. Né? Uai. Que a resposta cristã, mesmo pra pessoas negras, não é abandonar o legado histórico de homens pecadores, mas é poder analisá-los criticamente todas as vezes. Seria um erro rejeitar é dores por causa de seus pecados, porque isso nos obrigaria a rejeitar praticamente toda a história da igreja. Se você ler as obras patrísticas, você vai ver muitos pais da igreja tratando mulheres como seres inferiores. Você vai ver, alongando a Idade Média, muitos tratando os negros como escravizáveis. Você vai encontrar João Calvino, por exemplo, usando o aparato estatal pra denunciar... Cara, ele tá ligado, tá vendo? É muito doido. Ele tá ligado, mano. Religião é uma construção social, cara. Não é religião que modifique melhor a vida do homem. O homem, conforme vai mudando a si mesmo e o ambiente, obriga essas doutrinas racistas, essas doutrinas machistas, patriarcais, essas doutrinas que estão alinhadas aos interesses econômicos e justificam as elites do seu tempo, estão ajudando as elites do seu tempo a domar o povo, conforme o povo vai criando um pouquinho mais de consciência, vem os direitos humanos, a religião se adapta. Mas não tem nada pra mim, né? Não parece ter nada de divino sobrenatural nisso. É uma construção da própria mente, da própria... O que o Marx vai falar depois de superestrutura, né? A superestrutura que vai também servir de base pra manter o sistema funcionando como... Há hereges que acabam recebendo pena de morte. É um erro terrível. Não deveria existir. Mas era o normal naquele tempo. Você vai ver Martinho Lutero usando os ideais católicos sociais daquele tempo pra que algumas pessoas sejam excluídas da proteção legal em caso de assassinato. Os puritanos falavam amplamente a favor da escravidão. Defendiam que seus estados e países eram Nova Jerusalém o tempo inteiro. Metade dos grandes missionários da história abandonaram suas famílias pra poder serem missionários. Deixaram esposa e filho na miséria. Algumas esposas loucas na cabeça diante do abandono familiar de missionários que simplesmente foram pra campo e acharam que tudo bem deixar esposa e filhos pra trás. E o que a gente faz? A gente olha pra história e tenta encontrar na história as nossas sensibilidades e os nossos, claro, avanços, muitas vezes, que são muito próprios do nosso século. Avanços apesar desse pensamento religioso engessado, né? Infelizmente, existe muito pecado na história da igreja. Isso deve nos ensinar, claramente. A gente tem que olhar pra trás sempre, sempre com prudência. Nenhuma teologia pode ser imposta de cima pra baixo e aceita de forma... Bom, galera, acho que deu pra gente sacar a lógica, né? Não vou continuar, não. Deu pra gente pegar o grosso do pensamento e eu fecho questionando tudo, né? Na minha interpretação, foi uma bela de uma passada de pano, não para a escravidão, mas o quanto é difícil você largar a ideia teológica, porque o cara tem um nome grande e ele é muito influente na teologia da denominação que ele segue, que eu nem sei qual é, pra falar a verdade. Mas o quanto isso se transforma num embate, né? Na cabeça ali, né? Como pode, né? Esse Deus que é puro amor, bondade, que chama os seus servos, os seus profetas... Até isso, né? Deus e os servos, né? Nós somos servos de Deus. Até isso é reflexo disso, dessa servidão, né? Que depois também pode ser chamado escravidão, que também é um tipo de escravidão, como ele explicou ali no começo do vídeo, né? Então, pra mim, simplesmente não faz sentido. E eu fico até admirado de ver que o Iago parece ter, sim, bastante conhecimento. Eu diria tranquilamente, muito mais do que eu, mas o quanto o modelo de pensamento dele é preso nessa ideia religiosa, normativa, né? Quantas vezes ele falou em pecado, esse medo de estar pecando, né? Então, eu fecho, assim, assumindo que eu acho que ele deu uma bela de uma passada de pano, sim, e discordando, basicamente, de tudo que ele colocou ali, porque eu acho que o lugar de quem foi escravista, quem possuiu um outro ser humano, próprio Aristóteles ou outros tantos, Platão, todos aqueles que eram da elite, devem ser reconhecidos, sim, como pessoas horrendas nesse sentido. Concordo, assim, você não excluir a obra dele. A gente tem que ter acesso ao pensamento de todas as pessoas, mas não de uma forma doutrinária e normativa, mas como fonte de conhecimento histórico pra gente estudar, né? E, a partir disso, a gente conseguir pensar e tirar as nossas próprias conclusões. Tá bom? Galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um comentário. Aquele engajamento é muito importante. like, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Banca Rei.